Mais uma vez sem limites Mais uma vez sem limites Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Mais uma vez Vai chegar em casa de madrugada Outra vez Mesmo a cena da semana passada E o cheiro de algo Como é que tá? A cama tá arrumada Mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco Um rap se for dos louco, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa No toque só no comando Já vi andar com os playboy Já vi louca com os malandro Será que foi decepção que fez elã virar do avesso? Coração de aça é bem mais forte que o de jeito E já nem pensa em dormir Viver o presente que é real Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção E esse perfume que agrada os maloqueiro Esse seu jeito com esse seu cheiro E essa maneira que cê joga esse cabelo Será que é sonho ou pesadelo? Tá gastando batom por aí Teste drive de boca em boca A brasa do cigarro quente A bebida com gelo que deixa ela rouca Essa cara de santa não engana Quem nasceu pra viver nesse vício Sábado à noite, balada cheia Ficar em casa é difícil Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Outro rap, outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Outros lábios pra poder provar Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Obrigado.